Nós estamos muito gratos, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Mais uma vez, nós acreditamos na Tua promessa de que Tu estás entre nós, pois Tu o disseste e nós acreditamos pela fé e queremos pedir, Senhor, que a Tua presença, a presença do Teu Santo e Bom Espírito, venha uma vez mais, Senhor, iluminar as nossas mentes e abrir os nossos corações à influência da Tua Palavra. Ó Senhor, que possamos ficar cada vez mais enriquecidos e que esta riqueza, Senhor, que nós recebemos através da Tua Palavra, Senhor, não possa só servir para alimentar o nosso conhecimento, mas sobretudo, Senhor, para ser uma bússola na nossa vida em direção à eternidade. Abençoa-nos, pois, nesta hora, Te suplicamos tudo e desde já pela fé também Te queremos agradecer, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, boa noite e bem-vindos uma vez mais. Uma vez que nestas duas últimas noites anteriores nós recorremos muito ao PowerPoint, eu hoje pensei que seria melhor nós pegarmos nas nossas Bíblias e lermos algumas passagens importantes. Vou atrasar mais uma vez aquela análise de Apocalipse 13, até porque eu não sei se há aqui pessoas no nosso meio, não conheço todos vós, que possam não estar muito familiarizados com as profecias bíblicas e talvez pudessem ficar talvez um bocadinho chocados com a revelação que essa profecia de Apocalipse 13 nos vai dar. Pois bem, mas vamos hoje ver algumas profecias bíblicas que são igualmente muito importantes para nós termos uma visão do contexto dos últimos dias. Sabem que quanto mais eu tenho estudado a Bíblia, mais me apercebo que, afinal de contas, se bem que os livros de Daniel e Apocalipse sejam importantes, e são no mesmo, e recordam-se daquelas passagens de Helen White, que nós vimos no sábado, em que ela aconselha inclusivamente os pastores e mestres a estudarem e a ensinarem os livros de Daniel e Apocalipse, sem dúvida nenhuma que os livros de Daniel e Apocalipse são fundamentais, são cruciais para a nossa fé como Adventistas do Sétimo Dia. E creio que os irmãos já puderam aperceber-se que, realmente, quando nós estudamos estas profecias dos livros de Daniel e Apocalipse a fundo, pois bem, nós ficamos com uma visão fantástica sobre a história e sobre a forma como Deus tem conduzido os acontecimentos. Mas cada vez mais me apercebo que não é só os livros de Daniel e Apocalipse que são proféticos, mesmo as histórias mais simples da Bíblia, pois bem, encerram profecias. Venham comigo ler um primeiro texto, em 1ª de Coríntios, no capítulo 10. 1ª de Coríntios, no capítulo 10. E, neste capítulo, Paulo faz um apanhado de alguns episódios importantes da história de Israel. E, a determinada altura, ele diz o seguinte. Portanto, 1ª de Coríntios, no capítulo 10. Depois de ele mencionar alguns exemplos do que se tinha passado no passado, no versículo 11, ele diz o seguinte. Portanto, 1ª de Coríntios, capítulo 10, versículo 11. E ele diz o seguinte. Estas coisas lhes sobrevieram como o quê? Como exemplos e foram escritas para quê? Para aviso, para advertência nossa. De nós outros, sobre quem o quê? Os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, mesmo em algumas histórias do povo de Israel do passado, nós podemos encontrar lições preciosíssimas para o nosso tempo. Hoje vou começar com algo que, aparentemente, é uma simples história, mas que é uma profecia fantástica. Venham comigo ao livro de Génesis, portanto, 1º livro da Bíblia. Livro de Génesis. Vamos ler agora, com os nossos próprios olhos, mais uma vez, aquela declaração de guerra, digamos assim, que Cristo fez contra Satanás. Génesis, capítulo 13, versículo 15, que diz assim. Purei inimizade entre ti. Entre ti, quem é este ti? É a serpente para quem o Senhor está a falar. Purei inimizade entre ti e a mulher. Esta mulher, portanto, refere-se, portanto, ao povo de Deus, portanto, à Igreja de Deus na Terra. Entre a tua descendência. Há outras versões que dizem, e a sua, portanto, entre a tua descendência e a sua descendência. E depois, aqui a minha diz, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, que é o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois bem, aqui, Deus faz uma declaração de guerra contra a serpente. E nesta declaração de guerra, pois bem, Ele está a dizer que vai haver uma guerra contínua. E essa guerra contínua é entre quem? Por um lado, a serpente, que é Satanás, e a mulher. Mas também entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Pergunto, quem vocês acham que são os descendentes da serpente, ou a descendência da serpente? E, por outro lado, quem vocês acham que é a descendência da mulher? Já alguma vez pararam para pensar nisto? Venham comigo a um texto em primeira. Bom, este assunto é muito vasto e profundo. É um dos meus temas favoritos. Venham comigo a 1ª de João, portanto, 1ª Epístola de João, capítulo 3. 1ª Epístola de João, capítulo 3. E vamos ler o versículo 10. 1ª de João, capítulo 3, e no versículo 10. E aqui o apóstolo João, inspirado seguramente pelo Espírito Santo, diz o seguinte. Nisto são manifestos quem? Os filhos de Deus. Temos aqui um grupo. Os filhos de Deus. E depois ele menciona outro grupo. E os filhos de quem? E os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quais são então os dois grupos que João aqui apresenta? Os filhos de Deus e mais quem? Os filhos do diabo. Faço-vos uma pergunta. Dar-se-á o caso de que estes filhos de Deus e estes filhos do diabo aqui mencionados pelo apóstolo João sejam precisamente a descendência da mulher e a descendência da serpente? Claro que sim. A descendência da serpente são todos aqueles que são descendentes, no sentido figurado, do diabo, de Satanás. Ou seja, não são aqueles que foram gerados pelo diabo. O diabo não tem a capacidade de gerar vida. Mas são todos aqueles que se identificam com o diabo. Ao passo que os filhos de Deus são todos aqueles que se identificam precisamente com Deus. E já agora, deixem-me fazer uma correção em que muitas vezes nós caímos... Quando eu digo muitas vezes, eu digo alguns de nós. E eu próprio também já tive essa falsa ideia. Muitas vezes nós dizemos, e eu creio que ao fazermos isso até o fazemos sem mal intenção, mas convém nós refinarmos a nossa linguagem, porque às vezes sem queremos podemos estar a dizer uma imprecisão. Reparem bem, muitas vezes nós temos a tendência a dizer... Quando eu digo nós, não estou a dizer que sejam os irmãos. Mas existe alguma tendência para dizer que todas as pessoas que habitam à face da Terra são filhos de Deus? Já alguma vez ouviram isso ou pensaram nisso? Pois bem, deixem-me dizer-vos claramente que essa afirmação é falsa. Vocês dirão, como assim? Então, mas nem todos foram criados por Deus? Sim, é verdade. Todos os habitantes deste planeta que vivem hoje, que já viveram no passado e que hão de viver, todos são criaturas de Deus. Não temos dúvidas sobre isso. Mesmo aqueles que negam que existe um Deus e que esse Deus é um Deus criador, pois bem, também eles são criaturas de Deus. Quer aceitem, quer não aceitem. Mas nem todos são filhos de Deus. Venham comigo ver alguns textos em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Hoje vamos ver este assunto que é extremamente importante para nós compreendermos a profecia. A profecia bíblica e, sobretudo, os últimos acontecimentos. João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vamos ler o versículo 12. Já agora, permitam-me ler também o versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está a referir-se a quem? Está a referir-se ao verbo que vem mencionado no versículo 1. Deixem-me ler o versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era quê? E o verbo era Deus. E então depois o versículo 11 diz. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. E agora, reparem, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. O receberam a quem? A Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então quem é que recebe o poder de ser feito filho de Deus? Aos que recebem a Jesus Cristo. Ora, daqui se depreende que todos aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador não são feitos filhos de Deus. Eu pergunto-se, não são filhos de Deus, são filhos de quem? É filhos do diabo. Para usar a expressão bíblica. Não é uma expressão que eu estou a inventar. Está cá na Bíblia. Só aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador é que passam de filhos do diabo para filhos de Deus. Ou seja, quando eu aceito, quando cada um de nós aceita Jesus Cristo há uma transição de reino. Saímos do reino de Satanás e ingressamos no reino de Cristo. Venham comigo ler outro texto em Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 E o versículo 16 Portanto, aquele texto que acabámos de ler em João 1, 12 diz-nos claramente que só aqueles que o receberam é que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora repare o que é que diz aqui Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 16 Pois todos os que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. São o quê? São filhos de Deus. Então qual é a outra característica para ser filho de Deus? É ser guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. Pergunto Quem não recebe Jesus Cristo como seu Salvador pode ser guiado pelo Espírito de Deus? Vocês acham que é possível? É evidente que não. Portanto, mas quando alguém recebe Jesus Cristo como seu Salvador pois bem, essa pessoa recebe, digamos, a garantia logo, aliás há um texto do apóstolo Paulo onde ele diz que todos aqueles que recebem Cristo pois bem, recebem a garantia da salvação através do Espírito que lhes é dado. E esse Espírito, pois bem, agora vai guiar o novo crente em Cristo. E então aqui o apóstolo Paulo diz-lhe muito bem que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Venham comigo outra vez à primeira epístola de João 1ª de João, capítulo 3 1ª de João, capítulo 3 mas agora vamos ler os versículos 1 e 2 1ª de João, capítulo 3, versículos 1 e 2 que diz o seguinte Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados sermos chamados o quê? Filhos de Deus Estão a ver aqui esta expressão? E agora reparem o que é que ele continua dizendo E de facto somos filhos de Deus Por esta razão o mundo o quê? Conhece-nos muito bem É isso que lá está? Não nos o quê? Não nos conhece Porquê que não nos conhece? Porque o mundo é constituído por quem? Pelos filhos do diabo E os filhos do diabo não conhece os filhos de Deus Porque estão em completa oposição um grupo do outro E ele diz Por essa razão o mundo não nos conhece Porquanto não o conheceu a ele mesmo E agora reparem o que ele diz no versículo 2 Amados Agora E este agora é muito importante Este adverbio de tempo aqui Agora somos o quê? Agora somos filhos de Deus O que é que isto pressupõe? Pressupõe que antes Não éramos Agora somos filhos de Deus Então veem claramente que a Bíblia faz uma clara distinção Entre aqueles que são filhos de Deus E aqueles que não são filhos de Deus Portanto é errado nós dizermos Que todas as pessoas que habitam sobre o planeta São filhos de Deus São criaturas de Deus Isso é verdade São criados Todos os homens e mulheres que vivem sobre este planeta Foram criados por Deus Nós viemos à existência pelo poder de Deus Quer as pessoas admitam isso Quer não Eu às vezes costumo dizer para as pessoas mais céticas Que não acreditam na existência de Deus Eu costumo usar aquele exemplo Das pessoas que durante a Idade Média Não acreditavam que a Terra era redonda Aliás acreditavam que a Terra era plana Alguns até pensavam que se chegasse até ao limite da Terra Pois bem podiam cair num abismo Já ouviram essas ideias? Pergunto O facto da maioria das pessoas Durante séculos e séculos Durante a Idade Média Ter acreditado que a Terra era plana Fez alguma vez com que a Terra fosse plana? Não A Terra sempre foi redonda Aliás a Bíblia tem um texto em Isaías Que diz que Deus está assentado sobre a redondeza da Terra Isaías que viveu sete séculos antes de Cristo Pois bem inspirado por Deus Fala da redondeza da Terra E muitos séculos depois de Isaías As pessoas acreditavam que a Terra era plana Mas o facto da maioria Reparem A maioria O facto da maioria das pessoas Acreditar que a Terra era plana Nunca transformou a Terra Em plana A Terra sempre foi redonda Então eu costumo dizer para algumas pessoas que não creem Olha Quer você acredite Quer não Uma coisa é certa Deus existe Ponto final Porque a existência de Deus não está dependente da crença de A, B ou C Mesmo que a maioria não acredite na existência de Deus Isso não diminui o facto de que Deus existe Assim como durante séculos O facto da maioria acreditar que a Terra era plana Não transformou a Terra Em algo plano Estão a entender o meu raciocínio? Portanto Todos são criaturas de Deus Mas nem todos, segundo a Bíblia São filhos de Deus Aqueles que são filhos de Deus Passam por uma transformação E essa transformação ocorre Quando alguém aceita Jesus Cristo como seu Salvador E a partir desse momento Passa a deixar-se guiar pelo Espírito de Deus Esses são os filhos de Deus Todos aqueles que não passam por este processo Permanecem como sendo filhos do Diabo Porquê são chamados filhos do Diabo? Porque estão a obedecer ao Diabo Mesmo que não tenham consciência disso Estão a ser influenciados pelo Diabo na sua vida E meus amigos Eu gostaria que vocês compreendessem A partir de Génesis 3.15 Que quando Jesus fez esta declaração Que foi Jesus Que esteve lá no Éden Quando Jesus fez esta declaração à serpente Ele fez uma enorme profecia Dizendo que a história humana A partir daquele momento Ia ser uma história Que era caracterizada por haver dois grupos distintos A descendência da mulher Ou seja, os filhos de Deus E a descendência da serpente Ou seja, os filhos do Diabo E deixem-me dizer-vos mais Se vocês lerem a Bíblia com atenção Hão de reparar que ao longo da história De toda a história Sempre houve estes dois grupos E hoje Continua a haver E vocês dirão Mas quem é quem? Deixem Vir comigo Deixem Venham comigo ler um outro texto Palavras de Jesus Em Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 E a partir do versículo 24 Nós temos aqui Uma parábola que Jesus contou Uma parábola que todos nós conhecemos muito bem Aliás, como todas as parábolas de Jesus E aqui a partir do versículo 24 do capítulo 13 Diz assim Outra parábola lhes propôs dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem Que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam Veio o inimigo dele Semeou o joio no meio do trigo E retirou-se E quando a erva cresceu e produziu fruta Apareceu também o joio Então vindo os servos do dom da casa Lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu Um inimigo fez isso Mas os servos lhe perguntaram Queres que vamos e arranquemos o joio? Não! Replicou ele Para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo Deixai-os crescer juntos até à colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai-o em feixe para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Jesus anunciou esta parábola E depois de Jesus ter anunciado esta parábola Eu acredito Acredito e tenho a certeza Que os discípulos ficaram Digamos, com aquelas palavras de Jesus Na sua mente E a sua mente deu voltas e voltas e voltas Para ver se entendiam o significado da parábola Mas não conseguiram alcançar o significado da parábola E é por isso que nós encontramos No versículo 36 Deste mesmo capítulo 13 de Mateus Isto Então, despedindo as multidões Foi Jesus para casa E agora reparem E chegando-se a ele A ele quem? A ele Jesus Os seus discípulos disseram Explica-nos a parábola do joio do campo Porquê que eles pediram a Jesus Que lhe explicasse a parábola? Porque, logicamente, eles não a tinham compreendido Se tivessem compreendido Não teriam pedido a explicação a Jesus E devido ao facto dos discípulos E devido ao facto dos discípulos terem pedido a Jesus Que lhe explicasse esta parábola Nós temos então a explicação da parábola É, talvez, a única parábola De todas as parábolas que Jesus ensinou Que tem uma explicação completa Total Agora reparem Na explicação da parábola que Jesus dá Querem ver? Versículo 37 E ele respondeu O que semeia a boa semente é o Filho do Homem Quem é este Filho do Homem? Ele próprio Jesus Cristo Ele continua dizendo O campo é o quê? O campo é o mundo A boa semente são quem? Os Filhos do Reino Que Reino? O Reino dos Céus Quem são estes Filhos do Reino? São os Filhos de Deus Que nós vimos noutras passagens E agora reparem Os joios são os Filhos de quem? Será que Filhos do Maligno Ou Filhos do Diabo é sinónimo? Obviamente que sim Então, Jesus fez ou não fez Também esta distinção das pessoas em dois grupos Sabem, amigos Para nós humanos Nós muitas vezes distinguimos as pessoas Segundo o sexo Segundo a idade Segundo a classe social Segundo a nacionalidade Segundo a raça Aos olhos de Deus Quando ele olha para o mundo Ele só vê as pessoas em dois grupos Aqueles que são os seus filhos genuínos Porque o aceitaram como seu Salvador E aqueles que estão rebeldes Não o querem aceitar E são por isso filhos do maligno Ou filhos do diabo Aos olhos de Deus Só há duas classes E estas classes sempre existiram Desde o início da história Deste mundo de pecado E existiram até ao fim Vocês perguntam Mas que interesse é que isto tem Para aquilo que nós estamos a estudar Sobre a profecia? Bom, tem muito interesse Mas já agora deixem-me ler o resto da parábola Jesus diz O inimigo que o semeou É quem? É o diabo A ceifa é a consumação do século E os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido E lançado ao fogo Assim será na consumação do século Mandará o filho do homem E os seus anjos Que a juntarão do seu reino Reparem, este é o reino de Deus Como eu vos disse Mas é o reino de Deus Que ainda está nesta terra E eu pergunto De que forma é que o reino de Deus Está nesta terra? Através da sua igreja? Sabem que a Bíblia faz uma distinção Sobretudo os evangelhos Entre o reino da graça E o reino da glória O reino da glória Só se iniciará Com a segunda vinda de Cristo O reino da graça Está Está nesta terra Portanto Este reino Significa a sua igreja Mandará o filho do homem E os seus anjos Que a juntarão Do seu reino Todos os escândalos E os que praticam A iniquidade Pergunto Segundo Jesus Havrá pessoas Dentro da sua igreja Que praticam a iniquidade E que provocam escândalos? Não é isso que acabámos de ler? Porquê que às vezes Ficamos muito admirados Que às vezes Rompe um escândalo Dentro da igreja? Jesus previu isso? Se Jesus não tivesse previsto isso Bom, então Era caso para nós Ficarmos admirados Mas Reparem Jesus Perdisse isso E portanto Não deveríamos Claro, obviamente Que ficamos tristes Quando isso acontece Mas não devemos Ficar muito admirados Jesus predisse isso E agora reparem Ele continua dizendo Versículo 42 E os lançarão Na fornalha acesa Ali haverá choro E ranger de dentes Então os justos Quem são estes justos? São os tais filhos do reino Ou seja Os filhos de Deus Então os justos Resplandecerão Como o sol No reino Do seu pai E este já É o reino Que há de vir Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Então Ele não é Claro através Desta parábola Que Jesus ensinou Que há dois grupos Totalmente distintos É claro Há os filhos Do reino Ou seja Os filhos de Deus E os filhos do maligno Ou seja Os filhos do diabo Temos aqui As duas descendências A descendência A descendência da mulher E a descendência Da serpente Mais Nesta parábola Jesus ensina-nos Que estas duas descendências Coabitam Dentro da sua própria igreja Sempre assim foi E será até quando? Até à consumação do século Segundo o próprio Jesus Vocês dirão Mas Será que é só Na igreja de Deus Que existem Estas duas descendências E fora da igreja? Bom, meus amigos A verdade é que Fora da igreja Também existem Estas duas descendências Vocês perguntarão Como é que nós podemos Saber isso? Venham comigo a João capítulo 10 João capítulo 10 E versículo 16 Ainda tenho Outras que Ovelhas A ovelha é símbolo De quem? Se Cristo Ele próprio Se intitulou Ele próprio Como sendo O bom pastora Se ele diz Por exemplo Em Mateus 25 Que quando ele vier Separará As ovelhas Dos bodas Quem é que as ovelhas Simbolizam? Os filhos de Deus E os bodas Simbolizam quem? Obviamente o outro Os filhos do maligno Os filhos do diabo Ainda tenho outras ovelhas E agora repare O que é que ele Procegue dizendo Não deste aprisco Que aprisco? O seu povo Sua igreja Não deste aprisco E agora repare O que é que ele Continua dizendo A mim me convém Conduzi-las Elas ouvirão A minha voz Então haverá o quê? Um rebanho E um pastor Conhecem aquele apelo Que está em Apocalipse Vamos agora ao livro De Apocalipse Capítulo 18 Apocalipse Capítulo 18 E versículo 4 Não vamos aqui Perder tempo A analisar os versículos Porque não temos tempo Para isso Mas vou apenas Mencionar ou ler Este versículo 4 Que é seguramente Bem conhecido De todos vós também Que diz assim Ouvi outra voz Do céu Dizendo Retirai-vos dela Dela Babilónia E o que é que diz a seguir? Retirai-vos dela Que? Povo meu Pergunto Há povo de Deus Em Babilónia? Se não houvesse Não havia este apelo Então o que é que nós Podemos concluir? Dentro da Igreja de Deus Há O joio E há o trigo Ou seja Há os filhos Do maligno E os filhos de Deus Mas na Babilónia Que simboliza O mundo em geral Também vai existir Até um determinado tempo Povo de Deus Daí este apelo Retirai-vos dela Babilónia Povo meu A propósito Eu disse-vos E agora vamos entrar Nestas histórias Que são importantes E que são proféticas Vocês lembram-se que Depois do dilúvio Houve Sabem que Através dos três filhos de Noé Não estou a dizer nada Que os irmãos não saibam Sei disso Através dos três filhos de Noé Sem quem já fé Segundo bem mencionados Da Bíblia Embora Esta ordem não seja Portanto Do mais velho Para o mais novo Sem não era o mais velho Através dos três filhos de Noé Se repulvoa novamente Todo o planeta E sabemos que Aqueles Eu talvez Vamos um bocadinho atrás Venham comigo por favor Que é para darmos Uma outra sequência Venham por favor comigo A Génesis capítulo 4 Vamos dar outra sequência Génesis capítulo 4 E aqui em Génesis capítulo 4 Nós vamos ver A primeira manifestação Destas duas descendências diferentes Que o Senhor profetizou que haveria de haver E que estariam permanentemente que? Em conflito uma com a outra Por a inimizade entre ti E quem? Entre ti e a mulher Meus amigos Não se esqueçam disto Se Deus profetizou Se Deus profetizou Se Ele próprio profetizou Que entre estas duas descendências Repito A descendência de quem? A descendência da serpente E a descendência da mulher Há uma inimizade Poderemos nós tentar Ser Ou pensar Que somos inteligentes O suficiente Para conseguir criar uma harmonia Entre estas duas descendências? Meus amigos Quantas vezes O povo de Deus Tem procurado Fazer uma aliança Com quem nunca Deveria Fazer uma aliança Eu já vou mais à frente Enfatizar mais Este promenor Mas agora eu quero Que vocês compreendam A primeira história Que é mencionada Em Génesis 4 A história de dois irmãos Vocês sabem quem são Caim e Abel E nestes dois irmãos Os primeiros filhos De Adão e Eva Nós encontramos logo Precisamente As duas descendências Venham comigo A primeira de João Capítulo 3 Novamente João Ele compreendeu Claramente este assunto Primeira de João Capítulo 3 Primeira de João Capítulo 3 Versículo 12 Diz assim Não segundo Caim Que era do Que era de quem? De quem era então Caim? Era de Deus? Não João diz que ele era de quem? Do maligno Não segundo Caim Que era do maligno E assassinou A seu irmão E porquê o assassinou? Porque as suas obras Eram más E as de seu irmão Justas Houve Houve Acordo possível Ou entendimento Ou a possibilidade De viverem Continuarem a viver Em harmonia Um com o outro Estes dois irmãos? Não Sabem porquê? Porque eles Pertenciam A duas famílias Espirituais Que são opostas E Caim também construiu Um altar Tal como no Abel Os dois Vieram trazer Uma oferta Ao Senhor Verdade ou não? Caim não veio trazer Uma oferta A um Deus Que ele inventou Não Era ao Deus Que ele sabia ser O Deus verdadeiro Qual foi a diferença Entre os dois? Já vimos que houve Pontos comuns E os pontos comuns eram Queriam adorar E servir O mesmo O mesmo Deus Construíram os dois Um altar Os dois Ofereceram Uma oferta Qual era a diferença Então Entre os dois? É que um Caim Veio oferecer Uma oferta Segundo os termos Que ele achou Que seriam os convenientes Ao passo Que Abel Veio oferecer Uma oferta Segundo os termos Que o próprio Deus Tinha estabelecido Abel Ofereceu um sacrifício Ao Senhor Não de acordo Com aquilo Que ele pensava Ser o correto Mas de acordo Com aquilo Que Deus Tinha dito Que era a forma Correta De o adorar E que tipo De sacrifício É que Abel Trouxe? Trouxe um animal E ofereceu Em sacrifício E porquê? Porque esse sacrifício Apontava Precisamente Para o sacrifício Feito pelo próprio Deus A Bíblia diz Em Hebreus 9.22 Que sem derramamento De sangue Não há remissão De pecado O próprio Deus Tinha sido aquele Que no jardim Do Éden No dia em que Os pais Tinham pecado Matou dois animais Como é que nós Sabemos isso? Porque a Bíblia diz Em Génesis capítulo 3 Que Adão e Eva Foram vestidos Depois do encontro Com Deus Com peles de animais Pergunto O que é que é necessário Fazer um animal Para lhe retirar a pele? Matá-lo Então Deus Muito provavelmente Matou dois animais E esses dois animais Tirando-lhes a vida Portanto Tirou a pele Para vestir Ou seja O próprio Deus Iniciou o sistema De sacrifícios No jardim do Éden E esta mensagem Tinha ficado Bem colocada Na mente De Adão e Eva E eles passaram Depois esta mensagem Aos seus filhos A Bela aceitou Caim não Mas o ponto importante Aqui a reter É que Caim Quis servir A Deus Segundo ele achava Que era o melhor Ele deve ter seguramente Pensado Bom Mas porquê que eu tenho Que matar um animal? O meu irmão é pastor Ele tem animais Ele pode oferecer um cordeiro Mas eu não sou pastor Eu sou agricultor Porquê que eu não vou oferecer Os frutos da terra? E veio com os frutos da terra Para apresentar E vocês sabem O resto da história Sabem que A Bíblia nos diz Que Caim se apercebeu De que o sacrifício Do seu irmão Tinha sido aceito E o dele não Nós podemos perguntar Como é que ele soube isso? Bom Quando nós vemos Por exemplo Aquilo que se passou No tempo mais à frente No tempo sacerdotal Por exemplo Quando nós lemos Aquilo que se passou No tempo de Elias Em que Elias Esteve com os falsos profetas No Monte Carmel Lembram-se Em que ele propôs Que eles oferecessem Um sacrifício E clamassem a Baal Para que Baal Fizesse ser fogo do céu E não veio fogo nenhum Houve uma altura Que ele até começou a gozar Olha Gritem mais alto Pode ser que o vosso Deus Esteja a dormir Ou esteja em viagem Ou esteja cansado Gritem mais alto E eles Deixem-me dizer Parvos Continuaram a gritar Ainda mais Não veio nada E finalmente Para que ninguém Tivesse dúvidas O que é que Elias mandou fazer Trouxessem água Imaginem Depois de quase Três anos e meio De seca Onde é que eles foram Buscar água Para trazer ali Que em grande quantidade Trouxeram ali água Encheram o altar Cheio de água A água corria Tudo ali à volta E depois de estar Aquilo tudo embebido Em água Pedras Altar Os animais Etc Elias faz apenas Uma oração E vem fogo do céu E é um fogo tal Que consome Não apenas o sacrifício Mas a água E as pedras E tudo Então esta era a forma Como Deus demonstrava Que aquele sacrifício Tinha sido aceito Muito provavelmente Com Caim e Abel Foi isso Igualmente que aconteceu O sacrifício Que Abel trouxe Perante o Senhor Vem fogo do céu Que era o sinal Da aprovação Divina Sobre o sacrifício De Caim Não veio fogo nenhum Eu posso agora imaginar Que Caim começou A ficar revoltado E foi perguntar Ao meu irmão Mas porquê Que o teu sacrifício Foi aceito E o meu não foi E eu acredito Naquela altura Abel terá dito Olha mas Porquê que tu não fazes De acordo com aquilo Que Deus pede E eu posso imaginar Que naquela altura Caim disse Mas agora tu és O meu irmão mais novo E estás-me a ensinar A mim que sou o mais velho E ficou de tal maneira Furioso Com o seu irmão Que se levantou Contra ele E que? E matou Quem é que matou quem? Foi o justo Que matou o ímpio Ou foi o ímpio Que matou o justo? Foi o ímpio Que matou o justo Mas à sua maneira Está claro este ponto? Sabem uma coisa amigos Esta história de Caim e Abel É uma profecia Vocês dirão Como assim? Quando nós chegamos Ao capítulo 16 De Apocalipse E se fala Sobre a guerra Do Armagedom Que muitos milhões De protestantes Sobretudo nos Estados Unidos Andam a tentar imaginar O que é que é Essa guerra do Armagedom Eles não conseguem descobrir Que a primeira batalha Do Armagedom Que houve na história Foi entre Caim e Abel E vou-vos dizer uma coisa Aquilo que se passou Com Caim e Abel No início da história humana Vai-se passar No fim da história humana Porquê? Porque no tempo do fim Não se esqueçam Que Caim era de quem? Nós lemos Primeira de João 3.12 Era do maligno E Abel seria de quem? Era de Deus? Era um filho de Deus? O filho do diabo Matou o filho de Deus? Já alguma vez leram Em Apocalipse 13 Que no tempo do fim Haverá pessoas Que farão Um decreto de morte Para matar quem? Os filhos de Deus E sabem porquê? Pelas mesmas razões Pelas quais Caim Matou o seu irmão Abel Porque esses Filhos de Deus Sobre quem sairá Um decreto de morte São pessoas que São obedientes a Deus E servem a Deus Segundo aquilo Que ele determinou E não como eles pensam Que deve ser E agora eu faço-vos A pergunta No caso de Caim e Abel Foi um irmão Que matou um irmão Quem é que vocês acham Que no tempo do fim Vai querer matar O povo de Deus? Meus amigos Deixem-me dizer-vos claramente Não são pessoas Que se Intitulam elas próprias Como sendo Agnósticas Ou ateias Não são pessoas Que se Intitulam como sendo Muçulmanos Ou budistas Ou hinduístas Aqueles que vão Fazer um decreto De morte No tempo do fim Contra o povo de Deus São aqueles Que se dizem cristãos E que adoram O mesmo Deus Que o verdadeiro Povo de Deus adora São irmãos Estão a ver Como é que a história De Caim e Abel Ela se reveste De uma importância Profética Fantástica A única diferença É que no início Eram apenas Dois indivíduos Dois irmãos No tempo do fim Não é apenas Dois indivíduos São dois grupos Mas dois grupos À escala mundial Mas esses dois grupos Um grupo Terá as mesmas Características de Abel E o outro grupo Terá as mesmas Características de Caim E não são Os filhos de Deus Que procurarão Matar os ímpios Até poderiam Eventualmente Ter razões para isso Mas não é isso São os filhos Do maligno Que terão O mesmo caráter De Caim Que procurarão Matar os filhos de Deus E porquê? Porque olham Para estes E estes lhes metem raiva Porque veem que eles São abençoados por Deus Veem que eles Estão a fazer as coisas Exatamente como Deus Disse que eles Devem fazer E os outros Querem supostamente Servir Deus Mas servir Deus À sua maneira Vocês dirão Como assim? Bom Não queria já entrar Mas vou levantar Um bocadinho do véu Um dos grandes problemas Aliás Que não vai ser nada De novo Eu gosto muito Daquelas palavras Salomão e Eclesiastes Venham comigo ler esse texto Eclesiastes capítulo 1 Eclesiastes capítulo 1 Ó meus amigos Estas palavras Do sábio Salomão Dão-nos um autêntico Paradigma Para nós compreendermos A história Eclesiastes capítulo 1 E versículos 9 A 11 O que foi É o quê? É o que há de ser E o que se fez E se tornará a fazer E o que é que diz O resto do versículo 9 Há muitas coisas novas Debaixo do sol Nada Há Pois Novo Debaixo do sol Quantas coisas Há novas Debaixo do sol Segundo Salomão Nenhuma Versículo 10 Há alguma coisa De que se possa dizer Vê isto é novo Resposta enfática Não E é um não Com ponto de exclamação À frente É um não enfático Não Já foi nos séculos Que foram antes de nós Já não há lembrança Das coisas que precederam E das coisas posteriores Também não haverá memória Entre os que hão de vir Depois delas Aquilo que Salomão Está a dizer Sobretudo aqui Neste versículo 11 É o seguinte Bom, o que se passa É que as pessoas Têm memória curta E porque não se lembram Daquilo que se passou No passado Pois bem Acham que pode haver Coisas novas No presente Mas não há nada De novo debaixo do sol Aquilo que se fez É o que se tornará a fazer Aquilo que aconteceu Com Caim e Abel Vai-se repetir novamente E repito A única diferença É que no início Eram dois indivíduos No tempo do fim Serão dois grupos À escala mundial E um grupo Terá raiva Terá ódio Porquê? Porque tal como Caim São do maligno Mas dizem-se cristãos Dizem adorar a Deus Mas adoram Deus À maneira deles Dou-vos um exemplo Grande parte A maioria Dos que se chamam cristãos Hoje Por exemplo Eu uma vez Comprei em 1998 Uma encíclica Papala Onde o título Era O Dia do Senhor Diz-me cá Ver se eu Aprendo alguma coisa Aqui com este livro Bom, O Dia do Senhor E fiquei estupefacto Ao ver Que nesse livro O Papa na altura O João Paulo II Pois bem Pegava em imensos Versículos bíblicos Os versículos bíblicos De Génesis Por exemplo Que falam sobre a criação Quando Deus abençoou Santificou o dia de sábado Depois citava textualmente O mandamento O quarto mandamento Dias de 20 Etc Uma série de textos Na bíblia Que falam sobre o sábado E depois diziam Pois bem Este sábado bíblico Pois bem Para os cristãos Não é o sábado É o domingo O que é que é isto? É servir Deus À nossa maneira Deus diz que é para fazer Para nós termos Um encontro especial com Ele No sétimo dia da semana É o que diz o mandamento Há uns que dizem Ah, mas Mas será que o sábado É mesmo o sábado Que nós hoje guardamos Diz lá o sétimo dia da semana E vocês dirão Como é que se pode provar Que o sábado é o sétimo dia da semana? É muito simples, amigos Sabem como? E um dia estava na Suíça Trabalhava lá na nossa clínica E via lá alguns empregados Que eram protestantes E um dia eu estava a falar com eles E eu fiz-lhes a seguinte pergunta Diga uma coisa Segundo vós Qual é o primeiro dia da semana? Eu estava à espera A resposta que me deram Foi a resposta que eu estava à espera Eles disseram O primeiro dia da semana é segunda-feira E eu pensei que há para comigo Ótimo Ainda bem que responderam dessa maneira Eu disse assim Ok Vocês não se importam Que eu abra a minha Bíblia E vos mostre nos Evangelhos Qual foi o dia Em que Jesus ressuscitou? E eles disseram Não, não há problema nenhum Então eu fui a Marcos Fui a Mateus Depois fui a Marcos Depois fui a Lucas E fui a João E sabem os irmãos que Em nenhum destes quatro Evangelhos Nos é dito que Jesus ressuscitou ao domingo Podem procurar O que lá está Bom, há versões hoje modernas Que põem domingo Mas na versão original E na maior parte das versões Não diz lá domingo Diz primeiro dia da semana Eu disse Ok Então vocês viram Que na Bíblia diz E na versão francesa Também diz Le premier jour de la semaine Primeiro dia da semana Então vocês puderam ver Que quer em Marcos Em Mateus Quer em Marcos Quer em Lucas Quer em João Diz que Jesus ressuscitou No primeiro dia da semana Vocês há bocadinho disseram Que o primeiro dia da semana É a segunda-feira Então se o primeiro dia da semana É a segunda-feira Então Jesus ressuscitou À segunda-feira Então se Jesus ressuscitou À segunda-feira Porquê que vocês guardam domingo Em honra da ressurreição de Jesus? Eu vi-os ficar de todas as cores Mas não deram resposta nenhuma E eu disse Bom, vocês acreditam Que Jesus ressuscitou ao domingo? Eu disseram Sim, acreditamos Bom, então se vocês acreditam Que Jesus ressuscitou ao domingo E se a Bíblia diz Que ele ressuscitou No primeiro dia da semana Então o primeiro dia da semana É o domingo E se o primeiro dia da semana É o domingo Logo o sétimo dia Qual é? Cão completamente encavacados O que é que isto prova? Pela Bíblia, meus amigos Nós podemos provar claramente Que o sétimo dia É o sábado Mas eis que muitos cristãos Acham que Pois bem Podemos pegar No princípio do quarto Comandamento E aplicá-lo a qualquer outro dia E até porque Os cristãos No início Aqui há uns séculos atrás Pois bem Acharam que Em memória Da ressurreição de Jesus Se deve guardar O primeiro dia da semana Não acham que isto é um tipo De culto semelhante Ao culto que Caim ofereceu? Ele também Supostamente Estava A guardar A honrar O mesmo Deus Estava Estava A fazer um sacrifício Ao Deus verdadeiro Mas era segundo Aquilo que Deus Tinha dito Exatamente Que ele deveria fazer Ou foi Segundo A sua própria maneira De pensar Segundo a sua maneira Meus amigos Milhões e milhões De pessoas Hoje que se dizem Cristãs Que dizem adorar O mesmo Deus Alguns dizem Oh nós adoramos O mesmo Deus Bom nós podemos Adorar o mesmo Deus Ou pensar Que adoramos O mesmo Deus Mas adorar a Deus Significa adorar Que é segundo Jesus disse à Samaritana Em espírito E em verdade Qualquer adoração Que não seja em espírito E em verdade Não é uma adoração Que seja aceita por Deus Como é que nós sabemos? Porque ele não aceitou O sacrifício de cair Aliás não era sacrifício nenhum Não se sacrificam frutas Sacrificam-se animais vidas Só um sacrifício Que seja feito De acordo com a vontade de Deus É que é aceito por Deus E é isto que vai distinguir Os dois grandes grupos No tempo do fim Reparem A perseguição Que vai vir Sobre o povo de Deus No tempo do fim Há alguns irmãos Hoje em dia Que têm muito medo Do islamismo Que o islamismo Está a espalhar-se muito Já têm recebido e-mails A dizer O islão Estão a invadir a Europa Os islamistas E mais isto E mais aquilo Eu respondo sempre Irmãos Não se preocupem com essa gente Embora eles possam ser fanáticos E E E E violentos E mais isto Não sei quanto A Bíblia garante Que no tempo do fim Não é dessa gente Que vai vir a perseguição final São de pessoas Que serão Supostamente Nossos irmãos É de cristãos De nome São esses Que farão Que quererão matar O povo de Deus O genuíno povo de Deus Tal como Caim Quis matar E matou O seu irmão Abel Estão a ver como é que a história Uma das primeiras histórias Do livro de Génesis Contém uma mensagem profética Tão importante Para os últimos dias Mas não é só a história De Caim e Abel Vamos um bocadinho mais à frente Agora em Génesis Alguma dúvida Que ficou no ar Até aqui Vamos avançar um bocadinho mais Ora bem E já agora Tenho que vos dizer isto Pensem um bocadinho comigo Quando Satanás ouviu lá No jardim do Éden Aquela declaração Que Jesus pronunciou Por a inimizade Entre a tia e a mulher E depois disse Mas o descendente da mulher Quem é esse descendente? Já agora Sabem quem é que Paulo Identificou como sendo descendente? Venham comigo a Gálatas 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 capítulo 13 Versículo 16 Diz assim Ora As promessas foram feitas A Abraão E ao seu descendente Pergunto Quem é o descendente de Abraão? Vocês dirão É Isaac Não Não é Olhem que Paulo aqui dá a resposta Querem continuar ali comigo? E ao seu descendente Não diz E aos descendentes Como se falando de muitos Porém como de Quantos? Um só E ao teu descendente Que é Cristo Quem é então o descendente de Abraão? Aquele que o Senhor prometeu lá em Génesis capítulo 12 Seria Cristo O que é que isto quer dizer? Era através de Abraão Através de uma linhagem santa Através da linhagem dos filhos de Deus ao longo da história Que haveria de nascer Jesus Cristo E agora pensem no seguinte Quando Satanás ouviu aquelas palavras do Senhor no jardim do Éden Porém inimizado entre ti E a mulher Entre a sua descendência E a tua descendência E o seu descendente Desmagará a cabeça Bom, eu acredito sinceramente Meus irmãos Naquele momento Satanás tremeu da cabeça aos pés E o objetivo número um Que ele passou a ter a partir daquele momento Foi fazer tudo o que estivesse ao seu alcance Sabem para quê? Para impedir esse descendente de vir Porque ele sabia se esse descendente viesse E iria esmagar a cabeça Agora reparem Quando nasceram os dois primeiros filhos de Adão e Eva Ele seguramente que começou a observar o comportamento de um E o comportamento de outro O que é que vocês acham que ele sentia em relação a Caim? Este está do meu lado Ele faz o que eu lhe digo para fazer Ele segue as minhas sugestões Deste não tenho nada a temer Mas quando ele olhava para Abel Não consigo convencer este a fazer o que eu quero Será que é este Ou que é através deste que há de vir o descendente? Este descendente me vai dar cabo da cabeça? Então antes que por este ou através deste Venha o descendente eu vou dar cabo dele E foi por isso que ele então foi junto de Caim E segredou os ouvidos Mata o teu irmão E Caim possuído de um furor De um ódio satânico Como nos diz primeiro João 3.12 Que era do maligno Ele matou o seu irmão E eu penso naquele momento Satanás pensou Ok Caim O qual poderia ser o tal descendente Ou do qual poderia vir o tal descendente Agora está morto E Caim está do meu lado Missão cumprida Enganou-se Porque a Bíblia nos diz Que no lugar de Abel Nasceu outro filho Adão e Eva Chamado 7 E vocês querem ver o que é que diz na Bíblia A respeito de 7 Venham comigo ao final do capítulo 4 de Génesis Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 E vamos ler os dois últimos versículos Versículos 25 e 26 Génesis capítulo 4 Versículos 25 e 26 Tornou Adão a coabitar com a sua mulher E ela deu à luz um filho A quem pôs o nome de 7 Sabem que 7 O nome 7 Ainda ontem eu vos disse Que os nomes no Antigo Testamento E sobretudo no livro de Génesis Têm todos eles um significado E 7 significa Posto no lugar de Substituto de Substituto de quem? De Abel Obviamente 7 Porque disse ela Deus me concedeu outro Que Descendente Em lugar de Abel Que caí e matou Esta palavra aqui Outro Descendente Não é uma palavra Que significa só descendente No sentido Como nós entendemos hoje Esta palavra descendente Estava carregada De significado simbólico Que vinha de Génesis 3.15 E agora reparem O que é que diz O versículo O versículo a seguir O versículo 26 A 7 Nasceu-lhe também um filho Ao qual pôs o nome de Enos E agora reparem Daí se começou A invocar o quê? A invocar o nome do Senhor Foi De 7 E do seu descendente Que surgiu Uma linhagem Santa A linhagem Dos filhos de Deus Da qual Havaria de vir quem? O descendente Da mulher E agora reparem Satanás Deve ter pensado Ok Eu destruí Abel Mas no lugar De Abel Surgiu outro E estes outros Estão Não estão do meu lado Então sabem qual Terá sido A segunda opção Que veio à mente De Satanás Uma vez que Destruindo Não consigo Eliminar esta linhagem Santa Que há de conduzir Ao descendente Que me há de dar Cabo da cabeça Eu vou tentar Corromper esta linhagem E como é que ele fez? Génesis capítulo 6 Versículo 1 Génesis capítulo 6 E versículo 1 Diz assim Como se foram multiplicando Os homens na terra E lhes nasceram filhos Filhas Vendo os filhos de Deus Que as filhas dos homens Eram formosas Tomaram para si Mulheres As que entre todas Mais lhes agradaram Pergunto Quem são os filhos de Deus? Se vocês perguntarem Aos protestantes Ou mesmo às testemunhas Quem são os filhos de Deus? Sabem qual é a resposta? Resposta completamente ridícula Sem nexo nenhum Já ouviram? Eles dizem que os filhos de Deus São anjos Que vieram engravidar As mulheres na terra Faz algum sentido isso? Jesus disse que os anjos Não se casam Nem se dão em casamento Porque quando ele respondeu Um dia àquela seita Dos saduceus Vieram perguntar Olha, houve uma mulher Que estava casada Depois o marido morreu Depois ela casou-se com o segundo Depois casou-se com o terceiro Com o quarto Conhecem essa história E depois Porque eles não acreditavam Na ressurreição E então queriam armar Uma cilada Uma suposta cilada A Jesus Então Jesus Explica-nos lá Então se há ressurreição Como tu dizes E tu acreditas que há Então diz lá Neste caso Portanto a mulher Teve sete maridos E se há ressurreição Depois na ressurreição Como é que é? Ela vai ser a mulher de quem? E eles pensavam Estavam todos satisfeitos Pensando que com esse dilema Eles colocavam Uma ratoeira a Jesus Jesus respondeu-os logo claramente Errais não conhecendo as escrituras Tóim Eram ignorantes E depois ele disse Porque no céu serão como os anjos Não se casam Nem se dão em casamento Então os anjos casam E dão-se em casamento Então se não casam E dão em casamento Andam a engravidar mulheres Completamente ridículo Quem são estes filhos de Deus Que aqui são mencionados? São nada mais Nada menos Do que os descendentes de sete Que vêm mencionados Em todo o capítulo 5 De Génesis No capítulo anterior E quem são as filhas dos homens? Pois bem Eram as mulheres ímpias Que eram descendentes de quem? Cuja descendência Vem mencionada Na parte final do capítulo 4 E reparem Eu não sei se a vossa Bíblia diz Tem um pequeno título No início do capítulo 6 Diz a corrupção do género humano Porquê que se deu esta corrupção? Porque os filhos de Deus Os descendentes de sete Começaram a misturar-se Com os descendentes de Caim A linhagem santa Começou a misturar-se Com a linhagem ímpia Por outras palavras Os filhos de Deus Começaram a misturar-se Com os filhos do maligno Com os filhos do diabo Mas Jesus não tinha previsto Que entre estas duas descendências Há inimizade Mas eles tentaram fazer Aquilo que Deus tinha dito Que não funciona Ainda hoje, meus amigos Deixem só fazer aqui Um pequenino de parênteses Ainda hoje Nós pensamos Que podemos contrariar Aquilo que Deus disse Que não funciona E reparem Isto não funciona Não só em casamentos Não funciona em relações laborais Não funciona em relações de amizade Não funciona E nós às vezes pensamos Que temos que Forçosamente ser amigos De todas as pessoas Atenção amigos Deixem-me dizer-vos isto Nós temos que ser Respeitadores de todos E segundo o apóstolo Paulo diz Se possível Tanto quanto depender de vós Está em Romanos 12 Ele diz assim Se possível Tanto quanto depender de vós Venham ver comigo este texto Muito importante Romanos capítulo 12 Portanto Romanos capítulo 12 Versículos 17 e 18 Não torneis a ninguém Mal por mal E esforçai-vos Por fazer o bem Perante quantos homens? Todos os homens E agora reparem O que diz o versículo 18 Se possível Quanto depender de vós Tende quê? Tende paz com quantos homens? Com todos os homens Nós devemos quê? Fazer o bem A todos os homens Se possível Quando depender de nós Ter paz com todos Mas ter paz com todos Respeitar a todos Não significa Devemos ser amigo de todos Está claro este ponto? Ou seja Não há aliança possível Reparem Venham comigo A segunda de Coríntios Segunda de Coríntios Capítulo 6 E a partir do versículo 14 Não vos punhais Em jugo desigual Com quem? O que é que lá diz? Com os incrédulos Quem são estes incrédulos? São os que não acreditam em Deus Não acreditam em Deus São filhos de quem? De Deus ou do maligno? Do maligno Não vos punhais Em jugo desigual Com os incrédulos Há alguém que pensa Que isto só é válido Para os casamentos Não é só para os casamentos Para os casamentos também Claro E já agora Eu faço aqui um soleno apelo A todos os jovens Jovens Não vos punhais Em jugo desigual Com alguém Que não partilha Da mesma fé E não Honra O mesmo Deus Que vós honrais Todos aqueles Que pensam Que conseguem Eu tenho dito Às vezes mesmo É uma autêntica estupidez Nós queremos ir Contra um assim Diz o Senhor Se Deus diz que não funciona Porquê que nós somos Desculpem-me a expressão Somos estúpidos Pensando que somos Mais inteligentes do que Deus E conseguimos fazer funcionar Aquilo que Deus disse Que não funciona Não funciona O que é que pode acontecer Quando duas pessoas Estão juntas Por exemplo Numa aliança matrimonial E um quer ir para aqui O outro quer ir para ali Só há três hipóteses Meus amigos Ou este quer ir para aqui E consegue atrair o outro Ou puxá-lo E este vai para ali Ou este quer ir para ali E consegue atrair este para ali Ou então Este continua a querer ir para ali Este continua a querer ir para ali E em qualquer ponto Há uma ruptura Não funciona Há inimizade E agora reparem Paulo continua a dizer Porquanto que sociedade Pode haver entre a justiça E a iniquidade Ou que comunhão da luz Com as trevas Que harmonia entre Cristo E quem? E o maligno? Não pode haver amizade Meus amigos Se vós tendes Se vós tendes Por exemplo Amigos Colegas Vizinhos Colegas de escola E essas pessoas Têm uma postura Muito forte De descrença De incredulidade O que eu vos digo Em nome do Senhor é Não façam amizade Com essas pessoas Isso não quer dizer Que devam tratá-los mal Ou que devem deixar de respeitar Respeitam Mas não podemos ter Amizades Com esse tipo de pessoas Não funciona E quando os filhos de Deus Ou seja Os descendentes De Sete Começaram a querer fazer Aliança Com as mulheres Descendentes de Caim O que é que se deu? Deu-se uma corrupção Tal do género humano Que finalmente Deus achou que A única forma De conseguir Varrer com essa Maré de iniquidade Que tinha Varrido o mundo Foi através de um dilúvio Já repararam Que o dilúvio Veio porque As duas alianças Começaram A aliança Portanto a descendência Dos filhos de Deus Começou a juntar-se Com a outra Foi esta a razão E meus amigos O tempo já vai adiantando Deixem-me só terminar Voltando novamente A Génesis 6 Onde diz o seguinte Vamos ler agora O versículo 3 O versículo 3 Sim Então disse o Senhor O meu Espírito Já agora Deixem-me dizer-vos isto Helena White No livro Patriarcas e Profetas Ela diz que Durante vários séculos Os filhos de Deus Foram viver Para as montanhas Para não se associarem Com os filhos Os filhos Portanto do maligno Com os descendentes De Caim Os descendentes De Caim Tomaram posse Dos locais Mais férteis Da terra Dos vales Das planícies Eram os locais Mais férteis Ainda hoje Os filhos do Diabo Fazem a mesma coisa Aproveitam-se Das melhores condições E os filhos de Deus Se querem viver em paz Muitas vezes têm que fugir Para lugares À parte Distantes Foi o que fizeram Os filhos Os descendentes De sete Durante muito tempo Mas a determinada altura Começaram a achar Que Pois bem Não vamos mantermos Desperados muito tempo Se calhar Se calhar Em Mateus Em Mateus 24 Venham comigo ler Mateus 24 Mateus capítulo 24 E vamos ler os versículos 37 a 39 Diz assim Pois assim como foi nos dias de Noé Também será o quê? A vinda do filho do homem Porquanto Assim como Nos dias anteriores ao dilúvio O que é que eles faziam? Comiam e bebiam Casavam e davam-se em casamento Até ao dia em que Noé entrou na arca E não perceberam Não perceberam? O que é que eles não perceberam? Não perceberam Noé entrar na arca? Ah, certamente que sim Como é que nós podemos saber Que eles perceberam bem Que Noé e a sua família entraram dentro da arca? É que antes de Noé E a sua família terem entrado dentro da arca Sabe o que é que aconteceu? É que eles viram Uma série de animais Vindo todos de forma ordenada A virem entrar para dentro da arca As aves dos céus igualmente Será que isto não chamou a atenção? Daquelas pessoas? Daquela geração antediluviana? Certamente que sim Lembram-se que Jesus disse assim Como foi nos dias de Noé Será nos dias da vinda do filho do homem Aquilo que aconteceu nos dias de Noé Vai-se replicar Exatamente da mesma forma No tempo do fim Já ouviram falar de uma coisa Que se chama-se o fim do tempo da graça? E alguns dizem Bom, mas Ele é Noé Fala disso Pois fala Mas a Bíblia também fala E como é que nós podemos provar Biblicamente Que vai haver o final do tempo da graça? Através desta comparação Entre os dias de Noé E os nossos dias Assim como nos dias de Noé Houve uma pregação intensiva Da palavra de Deus Durante 120 anos Mas chegou ao final daquele período E o Espírito de Deus se retirou E agora pensem nisto Noé andou a pregar Que viria um dilúvio Ou seja O acontecimento que ele perdisse Era que viria um dilúvio Mas antes que viesse O acontecimento previsto Terminou a oportunidade de salvação Para aqueles que estavam fora Ficaram fora Depois houve aquele interregno De sete dias Em que eles estavam dentro da arca Houve sete dias E finalmente Depois desses sete dias É que veio o acontecimento previsto De igual forma No tempo do fim Meus amigos Vai ser a mesma coisa Vai haver uma pregação intensiva Do Evangelho Vai haver um momento Em que a oportunidade de salvação Vai terminar Mas o acontecimento previsto Ou seja A segunda vinda de Cristo Não vai ser logo Vai haver um interregno E isto vamos ver mais em promenor Noutra reunião à frente E para terminar Aquela história Da saída de Abraão De Ur dos Caldeus Sabem onde é que era Que Abraão vivia? Em Ur dos Caldeus Ur dos Caldeus Caldeus quer dizer Que era em Babilónia Deus disse Sai da tua terra Da tua parentela Sabe o que é que nós Podemos aprender desta história? Não é uma mera história É uma profecia também Sabem porquê? Porque no tempo do fim Naquele texto Nós há pouco lemos Em Apocalipse 8.4 Há um chamado Sai dela Dela que? Babilónia povo meu O apelo que Deus vai fazer Ao seu povo No tempo do fim É em tudo semelhante Ao apelo que Deus fez a Abraão Para que saísse de Babilónia No seu tempo Estão a ver como é que as histórias Bíblicas São profecias? E que Paulo tem razão Quando diz Estas coisas foram escritas Para exemplo nosso De quem os últimos dias Chegaram? Nós podemos pegar em todas Estas histórias Do Antigo Testamento E sobretudo Estas do Livro de Génesis E ver nelas Não apenas Histórias Também são histórias Claro São factos legais Literais Mas muito mais Do que histórias São profecias Para os nossos dias Nós podemos aprender Com Abraão Algo muito importante O que é que nós podemos aprender? Quando Deus fizer o apelo Final ao seu povo Para sair de Babilónia O que é que nós devemos fazer? Abraão sabia Para onde é que ia? Em Hebreus 11 Diz que Abraão saiu Sem saber para onde ia Eu posso imaginar Sara Vamos fazer as malas Temos que ir embora Ó marido Vamos embora para onde? Não sei Então se não sabes Para onde é que a gente vai? Estou a imaginar Se calhar não foi assim Se calhar Sara Aceitou logo também Meus amigos Ter fé Em Deus É ir Para onde Ele nos manda ir É fazer Aquilo que Ele nos manda fazer Não é fazermos com um bocadinho Bom, eu acho que Bom, Deus é um Deus bom Ele não se importa Se eu fizer assim Ou se eu fizer assim O que importa? O que interessa é que eu tenha amor a Deus Meus amigos O amor não se revela Por qualquer sentimento fútil O amor manifesta-se Pela nossa obediência À vontade de Deus Jesus disse Se me amar Amar-te Fareis o quê? Guardareis os meus mandamentos Que lições preciosas Nós temos A retirar da Bíblia Bom, hoje vamos ficar por aqui O tempo já avançou Amanhã vamos Se calhar Dar continuidade ao tema de hoje E depois No dia seguinte Vamos então ver Apocalipse de Estrelas Mais em detalhe Certo? Muito obrigado a todos Pela vossa atenção Tchau 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 Tchau